Apertou em Drive King, engatou a marcha, saiu, foi andar com o carro De repente ele começa a cortar Daqui a pouco ele vai aparecer uma falha Olha lá, essa falha aí, ele está dizendo que você está acelerando e freando ao mesmo tempo O problema, provavelmente, é sujeira embaixo do pedal de freio As vezes aqui nessa sapata aqui embaixo, fica uma sujeirinha lá Aí tem que passar a mão lá embaixo, procurar tirar a areia Porque provavelmente é esse o problema Então fica a dica aí para o pessoal Fora isso daí, pode ser também um defeito na válvula pedal Pode ser um defeito na válvula pedal também E aí nessa situação de defeito na válvula pedal Para conseguir transitar com o veículo Para não precisar de rebote por conta desse defeito Tem que desabilitar o sistema EBS São dois fusíveis, né? Aí tem que procurar na central elétrica quais que correspondem ao sistema EBS Porque tem variação de modelo para modelo Desabilitando os dois fusíveis do sistema EBS É possível conduzir o veículo até um ponto de assistência, né? Ele vai trabalhar no backup pneumático Na forma antiga de frear Vai anular a parte elétrica do freio Vai ficar com um alerta sonoro Porém você consegue conduzir o veículo até um ponto de assistência Onde ele pode ser consertado Beleza? Então fica a dica aí Primeiro olha a sujeirinha ali embaixo, né? Vê se não é sujeira embaixo do pedal Se não for a sujeira embaixo do pedal Certamente é defeito na válvula pedal Na parte elétrica dos sensores Beleza? Beleza?